Agora, me diz uma coisa, Giovanni, você, quando chega no Vasco, você já era a seleção brasileira das categorias de base, correto? Sim. Já tinha passado por seleção e tal, aí você chega no Vasco, que é um clube que, assim, igual você falou, futebol lá, nascendo no Espírito Santo, você vem para um grande centro e cai logo no Vasco da Gama. Bom, essa chegada de cara, porque a gente acompanhou também a carreira aqui do Juninho Pernambucano e ele mesmo conta das dificuldades que ele teve. Peguei o Juninho na chegada no Vasco. Então, você encontrou alguma dificuldade ou já entrou arrebentando sem sentir nada? Bastante dificuldade, porque a cobrança era maior, porque eu era tido como o Júnior Revelação na Desportiva e chegava no Vasco como jogador da seleção brasileira. Então, a cobrança, eu fui vendido por seis milhões de reais, que era dinheiro pra caramba na época. Posso dizer que eu não tinha direito aos 15%. Eu sempre fui marrento, né? Nesse dia eu fui marrento. Eu não tinha direito aos 15%. Só que o presidente Esboti falou pra mim, né? Eu falei pro presidente, você sabe que vocês vão me pagar os 15%, né? Aí ele falou assim, não, você não tem direito. Eu também tenho 16 anos, tenho direito de não ir também. Eles não iam perder. Aí o seu calçado, seu falecido calçado, que era... A gente não sei, me falaram que não era não, mas a gente faz aniversário no mesmo dia, 6 de abril. Aí o presidente da Desportiva ligou pro Salux Santos, ligou pro seu calçado e falou, não, manda ele vir, quando ele chegar aqui ele vai receber os 15%. Vou te contar porque era bom. Eu comprei um Corsel 2, aquele Corsel antigo, pro meu pai. Que legal. Eu comprei telefone, era caro pra caramba, a linha de telefone. Muito caro, muito caro. Lá no Espírito Santo, em Jardim América, onde que eu sou de Caracic, era o único telefone que tinha que formar. Eu comprei um telefone e comprei um aparelho que todo mundo gostava, gradiente 3 e 1, lembra disso? Lembro. Então eu recebi os 15%, então eu fui um jogador que foi vendido caro e pra ajudar a família. E o Vasco te deu esse dinheiro, além dos 6 milhões ou tirou dos 6 milhões? Não, não sei de onde que ele tirou, só sei que eles nem pagaram os 15%. Maneiro. Pô, meu pai, eu mudei. Que ótimo. É o único lugar no Espírito Santo, na época, que tinha telefone fixo, que era caro pra caramba, foi na minha casa. Então tu chega no Vasco com 16. 16 pra 17. Isso em 82? Em 82, porque eu vim, conheci o clube e fui embora. Era seu Alfeu Pena, Joel Santana era o treinador do Júnior. Ah, que legal. O Lopes era o treinador do profissional e o Heron era o preparador físico e hoje é treinador. O Heron é Heron mesmo, o sobrenome não vou lembrar agora, mas é um cara hoje que é treinador sempre nesse mundo árabe. Maneiro. E quando tu chega em 82, você já vira logo titular ou demora ainda? Foi braba. A história é boa. Conta pra gente. Claro, deve. Eu, pelo fato de ter vindo como o Júnior mais caro, isso aí eu posso falar e o pessoal que viu e conviveu isso. Eu tinha um contrato com a marca de material esportivo, conhecidíssimo. Pode falar o nome, né? Pode. A marca de vontade é que pode falar tudo. Aí eles fizeram um contrato comigo e o Júnior foi no contrato da Júnior, tinha direito a dinheiro e ainda a material. Aí eu lembro que na época eu, rapaz, eu tava acostumado com o horário de profissional, que era 5 horas da tarde. O Rio de Janeiro no verão, meu amigo, você não consegue jogar. Era uma hora o jogo no Maracanã, no Júnior. E eu tava acostumado com o ritmo, não é que é um ritmo mais devagar, mas era mais tranquilo. E não tinha sol, tanto sol. Foi difícil a adaptação. Aí a ponto de uma vez a gente foi treinar lá naquele campo que tem, longe lá do Vasco, como é que fala mesmo? Onde que tem o negócio da... Da Marinha? Da Marinha, do Exército. Avenida Brasil. Avenida Brasil, lá em cima. Era um lugar onde que virou um monte de coisa. Eu fui treinar, aí eu levei uma chuteirinha nova e tal. Aí fui treinar. Aí só vi o Joel falando, o Eirô, pega o Giovanni. Era praticamente diversa mão de jogo, né? Quem era o titular na época? Quem era o da posição? Tinha Mamão, tinha Pituca, tinha Oliveira, tinha vários. O Clóvis, que era o primo do Romário. Aí tinha uma turma, né? Aí o que aconteceu? Na época ele falou, não, Eirô, Giovanni, eu falei assim, pô, treinar físico, eu vou jogar amanhã. Tipo assim, o Joel não lembra disso, mas eu lembro. Mas quem disse que você vai jogar? Aí eu falei, pô, é, eu não vou jogar? Tá bom. Eu fui comprado, né? Mas mesmo assim a gente ficou preocupado. Se eu não vou jogar, eu também não vou treinar. Era assim? É, eu fui perdendo um ônibus. Rapaz, Deus era tão bom comigo até hoje. Até hoje. O que aconteceu? Nesse intervalo, tinha uns caras que gostavam da gente, tinha uns caras que falavam, Júnior mais caro do mundo, mas não tá jogando nada. Mas eu, agora eu vou te dizer uma coisa pra você, com 10 minutos de jogo, se você me visse jogando, você tinha que falar que eu era o melhor jogador do mundo. Passou 11, já era. Não jogaram nada, o calor do caramba, não conseguia tocar na bola. Borria. Borria, porque é uma hora da tarde, um verão do Rio de Janeiro. Aí, cara, eu tô lá, aí todo mundo, aqueles que gostavam não falavam, mas o que gostavam a gente já ouvia atrás, vendo televisão desse tamanzinho, hoje eu enxergo, hoje eu não enxergaria a televisão que a gente tinha na Conceição Moral, debaixo da arquibancada do Vasco. Aí, tá ali sentado e tal, aí o Clídeo, que é o roupeiro, um dia desse eu vi uma foto dele, o cara queria lembrar, o nome é o Clídeo, o roupeiro, que é o segundo roupeiro do profissional, e o Gato era o roupeiro do Júnior. Aí, eu tô sentado lá, só ouvi uma vozinha do, que ele é Paraíba, né, o Gato, é o Lopes, isso, o Lopes falou pro Oliveira, Pituca e Giovanni, o menino lá do Vitória, se apresentar no profissional, que eles vão completar o treino no profissional. Do jeito que eu tô aqui, eu falei pra você, quando eu ouvi ele falar, eu olhei pra trás, tinha a turma do Contra, eu falei, vai lá ver o treino, vou acabar com o treino, não volto mais pro Júnior. Eu só ouvi isso, eu só ouvi, pô, já tá mascarado? Não, é a melhor oportunidade que eu precisava. Deus era tão bom que eu acabei com o treino mesmo. Acabei com o treino e voltei pro mesmo lugar e sentei lá. Mas a gente viu que tinha torcida e tal, que o negócio foi legal. Mas eu falei, pô, não vi, não tô nada, treinei pra caramba. O cara falou que eu treinei pra caramba e tal, mas não mudou nada, continuo no Júnior. Ao mesmo tempo que eu falei do Júnior, chegou o próprio Euclides, Gato, o Lopes mandou, você mandar o chuteira, tênis e tudo do Giovanni, que a partir da hora ele tá treinando lá em cima, e subi naquele dia. Eu tive a ajuda do Wanderlei de Xambur, que anotava peso. A gente fala isso, o cara ficava assim, pô, não tô diminuindo ele não. Ele anotava peso no vestiário pra gente, ele tava começando a estágio pra treinador. Foi onde ele começa, né? Ele começa no Vasco, né? Foi onde que ele chegou e falava, ele falava do Lopes, o Lopes, o menino lá de Vitória é bom, completo ele num profissional que o Cláudio Andão tinha sido vendido, abriu uma vaga. E o de Luxemburgo ficava enchendo a paciência, enchendo a paciência, quer dizer, ele me ajudou nisso. Já tinha visão. É, aí o Luxemburgo falando isso, ele me chamou pra completar o treino. Rapaz, até foi mesmo. Eu treinei como se fosse, não existisse só amanhã. Eu falei, é a minha chance. Aí eu subi ali naquele momento, profissional do Vasco. Então praticamente tu não joga nos Júniores de Vasco? Joguei quatro meses ou cinco meses em Júnior. Joguei não, entrei em campo, porque não estava jogando não, cara. Morto, uma hora da tarde e um horário. Não é horário, é porque você acostumou com o ritmo do profissional que é valente. Ali fica difícil, entendeu? Aí você viu que eu falo pra caramba, né, Luiz? Não. Não. O que eu falo pra caramba?